Música Vamos então até Lisboa, onde esteve lá o Tiago... Tiago Retré, vamos aí, s'il vous plaît. E se é um grupo, é um cantor ou é uma cantora? É um grupo. É inglês ou português? Inglês. Podes cantar um bocadinho? Pode. Então canta lá. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Muito bem. Ora, e português? Não tens nenhum grupo de gostos ou cantor? Romana. E sabes cantar um bocadinho da romana? Sei. Então canta lá um bocadinho. Cantas muito bem. Olha. Não, show. Está a brincar. Que idade é que tens? Vai. Vou fazer, vou fazer 415 anos. 415. Eu acho que esta mulher não é. Olha, o Herman, estava a me chatear. Quer dizer, eu tenho muita pena, há muitos anos que nós somos amigos, tenho te gramado em situações, enfim, menos simpáticas, mas acho que é demais. Quer dizer, é os peelings, é as bananas, é os vibradores, agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizado, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, é que eu não estou bem. E se tu, finalmente, convidas as pessoas, para me estares a chatear, sempre com os mesmos clichês, são os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. E esse Vitor de Sousa também, eu não sei das quantas. Desculpa. Desculpa o lá, mas quer dizer. Desculpa, mas não pode ser. O texto é o que está aqui chegando. Não interessa. Eu sou apenas um veículo de transmissão. Não tenho que pedir desculpa a ninguém, é assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque se não fazia uma pacheirada, mas quer dizer, eu estou farta do Herman. As pessoas estão a começar a ficar fartas, desordinarices, dos excessos, há limites para tudo. Não, 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 há limites para tudo. Estás a fazer segundas leituras do texto. Não estou a fazer segundas leituras. Estás, desculpa. É sempre, é sempre, vocês têm as produções fictícias a escrever para vocês. Pois o Herman faz defonso e diz que não é ele que são as produções fictícias. Mas são sempre os mesmos clichês. É os peelings, é os vibradores, é as bananas, é a idade. Chega um dia em que eu não estou bem e eu quero que vocês vão todos dar uma volta... Estás muito exposta ali, ali, desculpa, eu não... Vamos para o intervalo, já voltamos para a ciência, desculpa. O que acaba neste momento, neste preciso momento, e deixem de ser verdadeira, neste preciso momento, tive da concorrência, canal concorrente, programa concorrente deste... Ora, concorrente, e o programa concorrente deste pode ser... Eu sou direta, estou no coração. O que é que te aconteceu? Aquilo que neste preciso momento, a partir do momento em que viram a minha estreia no vosso programa... Ah, mas agora, isso aconteceu agora durante a tarde? Ah, isso interessa-me a saber, conta-me. Eu não gosto destas situações, e as pessoas ou aceitam ou não aceitam. E se aceitam da primeira vez, vão aceitar até ao final. Não é pela maneira como estou vestida, nem pela música que eu canto. Porque se eu fosse, talvez, drogada, ou se fosse rasgada, ou se fosse prostituta, eles aceitariam-me no programa. Mas como eu sou, da maneira como eu sou, não sou nada disso. Sou uma artista, não sou elitista. Eu vou estar aqui neste programa, estarei, e não vou a programa de operação. Não, negaram eu estar no programa de operação, estavam marcados, pela maneira como me apresento, pela minha roupa. Olha, Ana, deixa-me só dizer o seguinte. Não, deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Vou dizer, caros amigos, caros colegas, para mim, eu sempre vos ajudei, vocês telefonavam para... Ana, vem ao programa porque falhou um artista. E a Ana ia imediatamente, assim que podia, ia, ajudava-vos. Nunca faltei a nada, sempre fui a maior profissional, como sou, em todo lado. Porque eu sou assim. Eu sou assim, e vocês foram errados comigo. Portugal no coração tem aqui a minha palavra em direto, que não vou ao vosso programa. Vou-me apresentar, assim, neste programa, em todos os outros, nas pessoas que me aceitam, por aquilo que eu sou, pela artista que eu sou, pela Ana, pessoa e profissional. Convosco, e para vocês, Ana Malhoa nunca mais vai atuar. Eu tenho o maior respeito pelo meu público. O meu público, aquelas pessoas que gostam de mim, as pessoas que estão comigo, que estão do meu lado. E vocês também têm esse público. Porque sabem, quando eu vou aí desse lado, têm audiências. Então vocês estão a desrespeitar o vosso público também. O primeiro-ministro do Iraque já terá assinado também todos os documentos. Os advogados de defesa do antigo presidente do Iraque já não devem poder visitá-lo amanhã. Saddam deve-se vir a ser enforcado às primeiras... E que baralham em muito as previsões de algumas sondagens. Para esta emissão especial convidámos os coordenadores autárquicos destas eleições, pelo PS Jorge Coelho, pelo PSD Dias Loureiro, Jorge Cordeiro, da CBU, Martim Borges de Freitas... O juiz pediu explicações, António Costa ao início ainda se explicou, disse que não se recordava muito bem de ter feito estes telefonemas, mas que se o tinha feito era porque estava, digamos assim, muito precioso. Um pequeno incidente que acontece nos direitos, eu penso que nesta altura já há a possibilidade de voltarmos ao contacto com o Luís Garriapa. Não, voltamos provavelmente mais à frente do que o funcionário.